O que? Eu sou o Vlad Oliver e você está no Bomba na Web, os 5 melhores materiais de todos os tempos da última semana da Computação Gráfica na Web. Número 5! No número 5, a gente colocou o Singularity do Bicycle Monarchy. É para mostrar de entender como é que são feitos os efeitos especiais e a composição da bagaceira. Se liga no composto atômico que aparece no resultado. No número 4, as lampadinhas animadas do Self-Illumination, divertido short do André Kutcherhauer, que faz a imagem mais conhecida dos computacionautas, mas paradona. Agora ela se mexe, vai vendo. No número 3, a gente dá uma topada na sugestão do Jefferson Andrade, amigão dessa coluna. É o Zootopia for Technology, da Engadget, que fala dos pelinhos de personagens da Disney e afins. Fale e confere os peludinhos, se liga aí. No número 2, a gente aproveita o climão e confere o Sprint to Breakdown, do Jason Kemp. Sensacional animação do Cinema Forty e companhia boa, como o Maya e o Maltium Gilder. Confere que é de resposta. E no primeirão de hoje de todos os tempos agora, está o sensacionoso Ghost in the Shell Virtual Reality Diver, de Shinichi Yamamoto. Se liga no troço que é pedreira. Você confere essa e as demais bombas da web nos endereços disponibilizados na área de descrição deste vídeo, ok? Muito bem, esse foi o seu Bomba na Web, e você pode participar mandando a sua bala por aqui, ou dizendo pra gente o que é que está bombando no pedaço. Corre a pita aí. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação pra continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também. Abraço você também.